Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao Seu Cantinho. Aqui é a Daíla Oliveira, trazendo mais uma live aqui no Cantinho. Hoje é dia 13 de julho, agora são 8 horas e 41 minutos, horário de Brasília. Quem chegou aí já dá um alô. Princesa Azul, Deep Arts, Karen, Maria, Somenina, Thomas, Sarah, Lucas, Tunks, Pequena, Eliseu, Flaps, Patrick, Ai Raposo, Lucas, Dani, Luiz, Miranda, Guilherme Oliveira, Zex, Pipa, Dois Unicórnios, Charlie, Caio, Henrique, Desenhando, Rafael. Um beijo para todos os arteiros e arteiras que estão chegando agora. Você que está chegando agora já chega, dando aquele likezão para me mostrar que você está aí, beleza? Eu vou agora pegar o nosso linkzão da live para compartilhar lá no grupo do Cantinho dos Arteiros e também para abrir o bate-papo para ver o que vocês estão falando aqui direto do meu notebook, que é muito mais prático. Deixa eu pegar aqui, já tuitei a live, agora bora divulgar aqui no grupo do Cantinho dos Arteiros. Deixa eu ver aqui. Belezinha, divulgado. Você que chegou agora e puder compartilhar, agradeço imensamente para o DDRT lá no meu tweet também. Já temos aí 640 pessoas, 640 pessoas não, né? 640 arteiros me assistindo nesse exato momento. Então bora lá, pessoal. Hoje eu vou criar desenhos com vocês. E para começar aqui com chave de ouro, eu vou começar aqui escolhendo um desenho que vocês comentaram aqui na comunidade. Hoje eu fiz um post na comunidade do canal, para quem ainda não sabe como é que faz para acessar a comunidade, você vem aqui, você está no canal, certo? Aqui, estamos ao vivo. Vem aqui vídeos, playlists e aqui comunidade, beleza? Eu vou aqui clicar nos comentários e bora escolher o primeiro desenho dessa live aqui. Vai ser alguma sugestão de algum arteiro. Eu lembro de ter visto um aqui que estava bem legal, deixa eu ver se eu acho. Eu coloquei um coraçãozinho nesse até. Aqui. Eba, hoje tem live, dá e desenha um gato ninja shibby, por favor, manda salve. Gosto muito do seu canal, Williams Luan, salve para você. E bora começar essa live de criação criando um gato ninja shibby. Gato ninja shibby. Esse vai ser na hora, hein? Vou até escrever aqui do lado para eu não esquecer as características. Gato ninja shibby. Deixa eu colocar aqui. Gato ninja shibby. Misturei aqui letra cursiva com... Misturei tudo aqui, fiz uma mistureba aqui nos meus testos. Bora lá, então, criar o nosso primeiro desenho de hoje, o gato ninja shibby. Deixa eu ver se eu vou usar alguma referência. E deixa eu só mostrar aqui para vocês, estamos começando a live com mais de 345 mil arteiros. Muito obrigada a você que está chegando agora no canal, você que já é arteiro, arteira. Deixa eu abrir aqui o bate-papo, quase que eu esqueci de abrir o bate-papo que eu quero ver o que vocês estão escrevendo, beleza? E eu deixei também o link aí na descrição dessa live, eu deixei o link do vídeo que eu postei ontem no canal. Muita gente, nossa, por que você só faz live? Não, é vocês que não estão assistindo os vídeos editados, não é só eu que estou fazendo live, não. Vocês que não estão vendo os vídeos editados, não sei se o YouTube não está notificando, mas eu estou notificando vocês agora. Essa semana tiveram dois vídeos editados, o Como Desenhar o Homem-Aranha shibby e o vídeo de um desenho que eu fiz que deu errado. Então, bora começar aqui o nosso gato ninja shibby, ok? Ok? Ah, estou ansiosa para a live de hoje. Gente, não sei porquê, não sei porquê, mas deu uma certa ansiedade para a live de hoje aqui, tá? Um gatinho shibby. Primeiro eu vou começar aqui desenhando um gatinho shibby e depois eu vou colocar nesse gatinho shibby as características de ninja, de ninja, de ninja. Salve, Clara Malha! Vamos começar aqui, então. Vou começar aqui a fazer o meu gato shibby ninja. Salve para todos os arteiros que estão me assistindo agora, daqui a pouquinho eu vou falar mais com vocês, tá? Quando eu vou fazer um desenho estilo shibby, eu começo normalmente pela cabeça fazendo um rascunho. Normalmente, os meus desenhos estilo shibby, eles têm o tamanho do corpo do mesmo tamanho da cabeça, ou às vezes o corpo é um pouco menor que a cabeça até. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de proporção, sabe? A cabeça, aí o tamanho do corpo é mais ou menos assim, ó, dois terços da cabeça. Eu acho que fica bastante interessante esse tipo de formato. Então vamos tentar trabalhar com esse tipo de formato aqui hoje, esse tipo de proporção, né? Melhor dizendo. Beleza, deixa eu ver aqui como é que tá os comentários. Belezinha, pessoal? Olha só que beleza! A gente já tá com mais de 600 likes, então muito obrigada, arteiros. Gabriela Bolonha, Thaís e Letícia, Gustavo, Mari para Meninas, Gabriel Santos, Maria José, Beijão Arteiros Maravilhosos. Ó, o meu gato shibby, ele vai ter um corpinho bem simplesinho, tá? Só que ele não vai ser um gato shibby comum, ele vai ser um gato shibby ninja. Então hoje eu vou pensar aqui numa pose pra ele, mas de ação. E não ser uma pose só paradinha. Eu vou tentar fazer uma pose mais de ação aqui pro meu gato ninja. Pelo menos, provavelmente, fazer ele segurando alguma espada, alguma coisa do tipo. Eu acho que vai ficar bem legal se eu fizer assim. O que vocês acham? Fazer ele segurando uma espada? Salve, Cícero, Lucas, Revolution Gamer! Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tô colocando aqui a luz, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar melhor agora? Marcelo, que bom que você descobriu o canal. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Vocês estão enxergando bem? Como é que tá melhor? Eu tô colocando a luz aqui mais perto. Fica melhor assim? Eu preciso que vocês me deem um feedback, tá? Eu preciso de feedbacks. Assim, agora tá bom? Tá melhor desse jeito que tá agora? Tá melhor? Eu preciso que vocês me falem aí nos comentários. Tipo, tá melhor desse jeitinho que tá agora? Esse último. Beleza. É que tem um pouco de delay a live. A maioria falou que tá melhor. Então, perfeito. Bora continuar aqui, então. Chip é um estilo de desenhos meio... Meio fofo, sabe? Deixa eu ver aqui os comentários. Beleza, beleza. Vou acreditar aqui em vocês. Inclusive, deixa eu ver como é que tá o foco aqui desse celular. Hoje tá muito bom, tá ótimo. Vamos continuando aqui o nosso gatinho kawaii. Eu vou fazer ele meio virado de ladinho, né? Porque ele tá com a pose. E eu vou fazer aqui, na cabeça dele, uma faixa. Uma faixa porque normalmente a gente vê... A gente lembra, né? Desses personagens meio ninjas com uma faixa na cabeça. Então, eu acho bem legal fazer essa faixa. Deixa eu ver aqui. Beijo para Piriri Piauí. Beijo, Natasha. Olha só, pessoal. Rumo a mil likes aqui nessa live. Muito obrigada a você que já chegou dando likezão. Valeu mesmo. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. E quem puder compartilhar... De verdade, de verdade mesmo. Vocês estão no meu coração. Quem compartilhar, eu agradeço demais. Demais mesmo. E a gente já tá sendo indicado aí pelo YouTube. E eu tô pensando em deixar aqui do ladinho, igual eu faço sempre. Opa. Aqui, ó. Acho que agora fica melhor. Eu vou deixar aqui do ladinho para que vocês possam acompanhar aí os arteiros que estão chegando agora. Você que chegou agora. Você que nunca viu o canal na vida e acabou de descobrir ele por causa do em alta. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Maria dos Remédios. Beijo para você. Obrigada, Vitor Gabriel. Você vai conseguir, Vitor. É só uma questão de treino. Eu juro para você. Vamos continuar aqui. O nosso gatinho kawaii. Eu vou fazer aqui uns testes de olho nele. Olho de gatinho assim, sabe? Bem coisinho. Meio curte o curte. Salve, Nicolas. Obrigada, Clash Noobes, pelo compartilhamento. Vou fazer aqui a boquinha. E eu vou colocar aqui esses negocinhos aqui, ó. Só que o olho eu acho que eu vou fazer ele do outro jeito que eu gosto mais mesmo. Para deixar ele bem kawaiizinho também, sabe? Bem fofucho. É isso aí, pessoal. Já está saindo aí o nosso gatinho, o nosso primeiro desenho e criação aqui de hoje. Agora vamos aqui pensar que ele não está feliz, né? Ele está lutando. Ele é um gatinho fofo, porém ele é um gatinho fofo que briga, que luta. Um beijo para você que está chegando agora. Um beijo para você que é um arteiro ou arteira nova. Você que viu essa live aí que o YouTube te indicou. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o cantinho dos arteiros. Já pega seu lugar no cantinho aí, ativa o sininho. É nóis. E bora fazer aqui agora a espadinha aqui do lado. Obrigada, Renato. Salve, Kakashi209. Obrigada, Thiago Gamer, pelo compartilhamento. Beijo, Eloá. No Todd, beijos. Obrigada, Gorb Game. Gober Game. Igor. Vamos fazer aqui, ó. Tá parecendo uma faca, na verdade, né? Tá parecendo mais uma faca. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer uma espada mesmo. Já vai pensando aí no próximo desenho que eu vou fazer aqui. Que eu vou pegar as ideias aí dos comentários daqui a pouquinho, hein? Bora lá. Estamos rumos aí aos 346 mil arteiros. Vamos ver quanto que a gente consegue chegar hoje aí. Muito obrigada a você que tá compartilhando, que tá sempre ajudando. Tamo junto sempre. Aqui a outra mãozinha atrás. Aqui eu já posso apagar esses tracinhos que estavam me ajudando. Bora lá, pessoal. Já temos aí quase mil likes. Muito obrigada a todo mundo que tá me assistindo agora. Hoje é quinta-feira? Hoje é quinta-feira. Olha só. Tinha até esquecido que dia da semana era hoje, hein? Salve, Barreto! Oi, Bendy! Bora lá, hein? Temos aí mais de 700 pessoas. Todo mundo pega o link da live, compartilha e incentiva aí pra ter cada vez mais vídeos no canal, beleza? Deixa eu ver aqui. Vocês acham que tem que ter mais alguma coisa pra deixar ele um gato ninja shib? Agora eu vou começar a pegar sugestões de vocês, hein? Se você acha que tem alguma coisa que eu posso adicionar aqui nesse gatinho pra deixar ele mais da hora, é o momento que você pode falar aí nos comentários pra mim. Deixa eu ver aí o que vocês estão falando. Beijo pro Rio de Janeiro. É o rabo. Quase que eu esqueci do rabo. Valeu. O que mais? Beijo, Kathleen! Na verdade, eu tava falando pra esse desenho aqui, pessoal. Pros próximos, eu já vou pegar as ideias de vocês. Algum detalhe na roupa? É que eu tava fazendo ele meio que sem roupa, né? Vocês querem que eu faça alguma roupa nele? Vocês que sabem. Linguinha? Posso fazer ele assim, com a boquinha aberta. Ficou legal com a boquinha aberta, hein? Bateu uns mil likes aqui nessa live. Muito obrigada a você que deu like nesse vídeo. Deixa eu começar aqui a passar a canetinha preta nesse gatinho. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer com essa espada. Vou fazer essa espada meio que sem ponta, porque ele é um gatinho que não pode se machucar, coitada. Ele é muito lindo, muito fofo. Pra ele se machucar. Vamos começar aqui, então. Colocar os detalhezinhos com a canetinha preta pra vocês enxergarem melhor. Você que chegou aqui na live agora, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Bora se inscrever aí, fazer parte do cantinho dos arteiros. Fazer parte dos arteiros aí, em geral. Oi, Alô. Caldroid é o Subscriber Counter. Beijo, Gabriele. Beijo, Samia. Deixa eu aumentar a musiquinha aqui pra vocês ouvirem. Bora lá, você que tá chegando agora. Se inscreve. Meu nome é Dayana. Pode me chamar de Day. Esse canal aí tem mais de dois anos de vida já. E tem conteúdo praticamente todos os dias. E você que tá chegando agora no canal, mas você já é um arteiro, tá chegando agora na live. Quer dizer, bora ajudar o cantinho dos arteiros também. Pega o link dessa live. Compartilha no seu Twitter. Compartilha no seu Facebook. No seu grupo da escola no WhatsApp. Você ajuda bastante se você compartilhar pelo menos com uma pessoa. Você já tá ajudando pra caramba. Então, conto aí com a ajuda dos arteiros VIPs. E pros arteiros novos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Deixa eu continuar colocando aqui os detalhezinhos na canetinha preta. Eu mudo algumas coisinhas na hora que eu tô passando a canetinha preta. É como se fosse um desenho, realmente. Oi, Mauro. É isso aí, pessoal. A gente tá quase batendo já os 300 ali. Quanto com a ajuda de vocês. Vamos tentar bater esses 346 hoje, hein. Hoje a live é de criando desenhos, criando personagens. Vou criar muitos personagens ainda com vocês aqui hoje. Quanto mais vocês ficarem por aí, quanto mais vocês divulgarem, mais personagens serão criados no dia de hoje. Deixa eu fazer aqui os outros detalhes. Ó, pessoal. Já vai pensando no próximo desenho. Que o próximo desenho vai acontecer daqui a pouquinho, hein. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo novamente, arteiro ou arteira. Vocês já assistiram o vídeo que eu postei ontem no canal, o vídeo editado? Se não assistiu, eu deixei o link aí na descrição dessa live. Coloca lá que você veio da live pra eu saber se você não tinha recebido notificação. Se você já assistiu o vídeo, me fala aí nos comentários também, que eu gosto de saber. Beleza? O que mais que eu vou fazer aqui com o nosso gatinho? Vou fazer aqui, ó, uma sombrinha aqui no chão, só pra não deixar ele flutuando. Vocês querem que eu faça a pintura dele ou vai direto pro próximo? O que vocês acham? Estou na dúvida. Vou fazer aqui, ó, umas marquinhas nesse gatinho. Vou pintar aqui de preto, ó, a faixa na cabeça dele. Deixa eu só passar o preto aqui. E bora lá, a gente tá quase batendo aqui os 300 arteiros. Você que é novo no canal, já se inscreve, hein. Você que veio pelo... Pelo linhoto do YouTube, já se inscreve aí. Faça parte dos arteiros. Meu nome é Dayana, pode me chamar de Day. Você tá vendo essa menina que tá no ícone do canal? Sou eu. Aí do lado já tá o botão de se inscrever. Já clica aí. Ativa o sininho. Bem simples. De graça. Vocês estão enxergando bem, pessoal? Vocês estão enxergando bem? Eu queria saber se vocês estão enxergando bem. 1.300 likes. Muito obrigada a você que deu like nesse vídeo. Tamo junto. Vou colocar aqui a outra sobrancelha, mais marcadinha. The King, seu fofo. Que cor que seria esse gatinho se eu fosse fazer a pintura dele? Fica aí o questionamento no ar. Que cor que seria esse gatinho? Será que ele seria um gatinho amarelo? Um gatinho rosinha? Como será que seria esse gatinho? Azul? Cinza? Eu não tenho... Eu não tenho cinza. Quer dizer, eu tenho cinza sim. Eu tenho esse cinza aqui, ó. Se vocês quiserem que eu deixe ele cinza. Dá pra fazer ele cinza sim, ó. Tá acabando essas minhas canetinhas. Mas bora usar, né? Tá aqui pra usar. Não gosto de ficar com... Dó de usar material, não. Vamos pintar ele aqui de cinza. Pra gente já ver como que ele ficaria de cinza. Se você estiver desenhando o seu aí na sua casa e pintar ele de outra cor. Posta lá no grupo do cantinho dos arteiros pra eu ver depois como é que ficou. Tô curiosa aí pra ver a versão de vocês. Não precisa fazer igual o meu, tá, gente? Na verdade é muito mais legal se vocês fizerem a versão de vocês. Diferente do meu. Vamos ver aqui como é que vai ficar esse gatinho cinza. Quase terminando essa pintura. Temos aí 1.200 pessoas me assistindo agora. Bora lá, pessoal. Dá o likezão na hora que entra na live. Beleza. Só pra não dizer que eu não fiz nada ali embaixo. Pintar essa alcinha aqui da espada. E a parte aqui de dentro da espada. Deixar aqui, ó. Só com uma marquinha. Deixa eu ver. Só um coisinho mesmo. Bora pro próximo, então? Agora é o momento que vocês vão me falar aí nos comentários a ideia pro próximo desenho. Bora lá. Agora eu quero saber a ideia de vocês. Guilherme Brito, beijo pra você. Salve, Diário da Lulu. Hamster Nerd, Cachorro, Tartaruga Sábia. Pizza Karate. Uma menina Tumblr. Princesa da Disney. Hoje é criação, Letícia. Numa live de personagens que já existem eu faço. Urso Panda. Hinata Shibi. Cão Kawaii. Super-herói. Metade urso, metade panda. Cachorro ninja. O panda já é um urso, né, gente? O panda já é um urso. Será que a gente consegue bater esses 350 aqui até eu começar o próximo? Bora lá, gente. Dai, você é maravilhosa. Obrigada, Kathleen. Obrigada, Mizenato. Acabei de ver seu comentário aí. Beijo pra você. Valeu aí por estar na live. Panda Unicórnio. Hamster Nerd. Um cachorro. Tartaruga Sábia. Bora lá, pessoal. Quero mais ideias. Mais ideias. Mais ideias. Unicórnio Gótico. Comidas com corpo humano. Panda Samurai. Panda Ninja. Pinguim Arteiro. Eu já fiz. Unicórnio vestido de panda. Unicórnio vestido de panda. Tô pensando em eu criar o próximo pra dar mais umas ideias pra vocês. Tem bastante gente pedindo coisa karatê, mas não precisa ser nada de luta, gente. Agora seria legal ser algo diferente. Panda Colorido. Obrigada, Joaquim Xavier. Leu Ninja. Não. Eu não queria fazer outro ninja. Ovelha de nuvem. Unicórnio Gato. Também não queria fazer unicórnio. Um gato no espaço. Coelho Anjo. Garotinha com roupa de gatinho. Panda Unicórnio. Panda Estudantes. Coelho. Unicórnio Zumbia. Cão Super Herói. Macaco Vampiro. Nossa, Macaco Vampiro Eduardo. Gostei. Macaco Vampiro foi diferente. Bora criar o Macaco Vampiro. Esse aqui foi o nosso gatinho Shibi Samurai. Agora vamos aí pro nosso Macaco Vampiro. Bora lá você que chegou agora. Já se inscreve. E é muito importante que você que já é um arteiro, você que já é uma arteira, compartilhe aí o link da live com seus amigos, com as suas amigas. Combinado? Bora lá gente. Bora lá. Chegou agora. Já deixa a likezão. Já se inscreve. Se você viu essa live pelo Em Alta do YouTube, se o YouTube recomendou a live pra você, poxa vida. Já se inscreve. Meu nome é Dayana. Sou essa menina que tá aqui no cantinho. Aí do lado tem o botão de se inscrever. Já clica aí. Já aproveita. Tamo junto. Deixa eu ver aqui agora. Então o nosso Macaco Vampiro. Primeiro eu preciso ver qual tipo de macaco que eu vou fazer. Deixa eu ver qual tipo de macaco que eu vou fazer agora. Hum. Deixa eu ver. Eu vou começar aqui fazendo um macaco meio cartoon. Eu gosto de fazer esse tipo de desenho de personagem. Vamos ver como é que fica. Vamos ver né. Se fica da hora. Eu quero só ver se não ia ficar muito da hora isso aqui. Caleb, beijo. Gabriela, gostei também da ideia do macaco vampiro. Vocês que estão curtindo a live, sério mesmo, compartilha pra ajudar aí. Pra eu deixar o mais animado ainda pra continuar essa live bastante tempo. Vamos ver aqui este macaco vampiro. Já vou fazer aqui o dente de vampiro dele né. Desenhar um pouco fraquinho pra se eu precisar apagar ou apago sem problema nenhum. Chegou agora? Já se inscreve, já deixa like, compartilha caso você já seja um arteiro. A live começou faz pouquíssimo tempo, só alguns minutos. Fizemos só um desenho nessa live ainda. Esse aqui é o segundo desenho. Então ainda é um bom momento de você parar, brincar um pouco aí comigo, desenhar um pouco. Fazer os seus próprios desenhos, suas próprias versões aí na sua casa. Vamos ver. Agora estou fazendo o macaco vampiro. Deixa eu até escrever aqui do lado. Macaco. Vampiro. Beleza. Vampiros normalmente tem aqui um negócio preto aqui do lado. Tipo uma capa. Eu vou fazer essa capa no macaquinho também. Vamos ver. Vou fazer ele aqui segurando uma banana mordida. Vocês estão conseguindo enxergar o meu macaco vampiro, gente? Vocês estão conseguindo enxergar o meu macaco vampiro? Essa banana, ela deve ser uma banana diferente, uma banana de sangue, né? Deve ser uma banana que ele coloca aí umas gotinhas de sangue pra ficar mais gostosa. Já que o nosso macaco é vampiro, né? Ele gosta de sangue. Ainda bem que vampiros não existem, lembrando, né? Beijo, beijo para todos os arteiros que estão me assistindo agora. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui como é que estamos de live. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui a live no computador agora, gente. Deixa eu ver aqui se estou abrindo a live no computador nesse exato momento. Deixa eu ver. Está tudo certo. Não travou, não. Teve gente falando. Ah, travou. Está travado nada. Está tudo normal aqui. Está tudo normalzão. Inclusive, acho que agora ficou melhor a iluminação, hein? Acho que agora está da hora a iluminação. Se estiver travando aí na sua casa, provavelmente pode ser sua internet também, viu, gente? Acontece às vezes. Salve, Douglas Santos! Um beijo para todos os arteiros e arteiras que estão me assistindo nesse exato momento. Bora lá, pessoal. Compartilha aí o link da live. E vambora aí desenhando muitas criaturas diferentes aqui hoje. Fazer aqui a outra mãozinha do macaco. Acho que agora sim, hein? Agora sim. Vamos ver. Eu vou começar a passar agora a canetinha preta e vamos ver como é que fica. Salve, sou de São José dos Campos. Maria das Dores. Do ladinho aqui mesmo, hein? Do ladinho. Mordida no pescoço dele. Boa. Oi, Ana Clara. Estamos aí quase batendo dois mil likes aqui nessa live. Obrigada, Mizenato. Valeu aí. Aqui a mãozinha. Vamos aqui começar a fazer a arte final do nosso macaco vampiro. Lembrando que eu vou fazer mais desenhos depois desse aqui. Só depende aí de vocês. Compartilha. E bora lá. A gente tá quase batendo os 400 aqui. Se tiver aí alguém me assistindo agora que ainda não se inscreveu ou você tá me assistindo e não tá logado no canal, bora lá. Se loga no YouTube. Já se inscreve. Ativa o sininho. Nossa meta aqui hoje é tentar bater aí os 346 mil arteiros. Será que a gente consegue? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui a arte final. Pessoal, lembrando que o link do vídeo que eu postei no canal ontem tá na descrição do vídeo. Depois da live. Não vai embora. Vai lá assistir o vídeo de ontem. Comenta lá se você ficou sabendo do vídeo pela live. Estamos aqui hoje criando personagens do zero. Estamos inventando coisas, né? Estamos inventando muitas modas. Como que eu consigo fazer pra não ficar tremido? Dux, leu? É treino. É prática. Não tem uma coisa específica, não. Eu fiz muito até o momento que eu... Ultimamente eu consigo fazer a arte final sem ficar tão tremido mais. Mas de vez em quando eu tô fazendo assim rápido sem o objetivo de ficar perfeito, sabe? Pessoal, vai pensando aí na próxima ideia malucona aí que vocês vão me passar. Que eu quero criar muitos personagens aqui com vocês. Deixa eu ver aqui a bananinha. A bananinha que está maravilhosa, essa bananinha. Banana já tá descascadinha aqui. Um beijo para todos os arteiros e arteiras que estão me assistindo agora. Mais de mil e cem arteiros me assistindo. Valeu aí. GXtreme. Hoje não é live de misturando personagens. Hoje é live de criando personagens. Beleza? Belezinha. Aqui a mãozinha aqui do lado. Estamos aqui fazendo o nosso macaco vampiro. Beleza? Deixa eu ver se eu vou fazer mais alguma coisa por aqui. Acho que é isso aí. Esse macaco vampiro aqui eu vou pintar de preto aqui os ladinhos. Aí eu preciso fazer também uma olheira embaixo desse olho aqui. Aqui eu vou pintar de preto aqui essa faixa. Precisava pintar de preto? Não, mas eu gosto de fazer isso, né? Bora lá, pessoal. A gente tá quase batendo ali os 500. Já chegou agora. Já compartilha a live com uma pessoa. Com uma pessoa, um pré-arteiro que provavelmente vai virar um arteiro. Temos aí 1.200 arteiros me assistindo agora. Bora lá, pessoal. Conto com a ajuda de vocês. Todo mundo compartilhando com um amigo agora. Pega o link da live. Compartilha. E se você quiser marcar depois o compartilhamento lá no Twitter, lá no CD Arteiros, eu vou dar RT. Só me mencionar lá no Twitter. Beleza? A partinha pretinha aqui da faixa. Eu vou fazer aqui uma mochilinha nesse macaco vampiro. Por quê? Porque eu acho que vai ser legal fazer uma mochilinha nele. Um beijo pra você que tá me assistindo agora. Vamos então... Deixa eu ver. Eu vou ter que pintar essa banana de amarelo, né? Eu acho que vai ficar muito mais legal se eu pintar essa banana de amarelo. Vamos ver. E vamos ver se a gente consegue bater esses 500 aqui até eu terminar esse macaco. É a nossa macaco vampiro, né? Não é um macaco qualquer. É um macaco vampiro. Vamos ver aqui. Bora lá. Chegou agora. Já se inscreve. Vamos tentar bater esses 500 aqui. Muito obrigada aí você que tá se inscrevendo. E seja muito bem-vindo você que é um arteiro novo. Precisava pintar de amarelo essa banana aqui, né? Poxa vida. Não ia dar pra não pintar de amarelo essa banana aqui. Não ia dar pra não pintar de amarelo essa banana. Não ia dar pra não pintar de amarelo essa banana. Não ia dar pra não pintar de amarelo essa banana. A banana, basicamente... Deixa eu ver aqui. Tinha que ter deixado ela mais clara ali, né? Tô viajando. Ainda bem que existe borracha pra isso. Aqui vai ficar perfeito a cor da banana desse jeito aqui. E aqui bem escuro. Ótimo. Ainda bem que eu tenho borracha. Qual que vai ser o próximo desenho que eu vou criar aqui com vocês, hein, pessoal? Bora lá. Coloca aí nos comentários que eu quero saber qual que é a sua ideia pro próximo desenho de criação aqui. Polvo pirata? Gostei, Davi. Polvo pirata? Gostei bastante. Deixa eu fazer aqui só um... Ele é um vampiro, né? Eu quero fazer ele com uma olheira aqui embaixo. Vampirinho, vampirinho. Atacando a bananinha. Bora pro próximo desenho, então. Vamos fazer esse polvo pirata, que eu achei muito da hora essa ideia. Então, bora fazer esse polvo pirata. Hoje já criamos aí o gatinho kawaii. Criamos também o macaco vampiro. Vamos criar agora o polvo pirata. Bora lá, pessoal. A gente consegue bater esses 500 aqui antes de começar a fazer o polvo pirata, hein? Chegou agora? Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Deixa eu dar uns salves aí. Quero dar uns salves agora antes de começar o próximo. Luana, Cutifu, Funtime, Israel, Kiju Gamer, Legalmente Julinha, Bugman Cardoso, Fireboy BR. Deixa eu ver... Salve Cat Animation, Renan Gomes, Canal La TV, Melissa Romano, Entendedores e Entenderão, Caroline MC Gomes, Liper Gamer, Gustavo Feliciano, Ryan Game, Alencar Halber, Arthur de Souza, Churuminhos TV Fênix. Deixa eu pôr aqui o papel bonitinho, tudo certinho. Vamos então de polvo pirata. Bora! Começar aqui a pegar uma referência de polvo, porque eu não sou obrigada a lembrar de como que são os polvos, né? Ah tá, os polvos são os bichos assim, ó. Primeiro eu vou fazer aqui um esboço de um polvo. Depois eu transformo esse polvo num pirata. Provavelmente o olho do pirata vai ser o outro, não esse. Primeiro eu vou fazer aqui o polvo mesmo. O polvo ele tem vários tentáculos, ele tem o quê? Seis tentáculos? Três, quatro, cinco, seis, seis... Não, ele tem oito tentáculos. Eita, que polvo é cabuloso, mano. O polvo é muito cabuloso. Um, dois. Três. Vou ter que ficar contando os tentáculos aqui. Salvezinha! Salve Dark Wolf! Liguezinho Pro! Lookzinho Pro! Quase que eu falei errado. É que eu leio muito rápido, gente. Eu leio muito rápido. Um, dois. Esse aqui eu não gostei do jeito que ficou entrelaçado. Então bora refazer. Um, dois, três. Quatro. Agora bora fazer mais quatro tentáculos nesse polvo. Esse polvo aqui vai ser um polvo pirata. O que vai ser tudo preto? O que vocês acham do polvo pirata? Faz uma pizza com vida. Faz uma marmota gamer. Quem eu tô desenhando? Eu tô desenhando um youtuber super famoso aqui, ó. Esse é um youtuber super famosão. O nome dele é polvo pirata. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Aí vai vir alguns aqui atrás. Sete. E um aqui atrás, ó. Que vai até estar encostando aqui no chapéu. Oito. Temos aí já um polvo com oito tentáculos, certo? Agora vamos começar a colocar aqui alguns detalhes. Por exemplo, aqui, ó. O polvo ali tem essas coisinhas aqui. Vou fazer bem rascunhão na hora de passar a canetinha. Fica menos rascunhão, né? Bora lá, pessoal. Nossa meta é bater 345 e 600 até terminar esse polvo, hein? Vamos ver se a gente consegue. Metona da live aqui hoje é 346 mil arteiros. Vamos que vamos. Beleza. Acho que já dá pra começar a pensar em passar a língua. Deixa eu só ver aqui o chapéu de pirata. Obrigada, Heloísa. Faz ele com uma espada. Boa, gostei. Gostei de God of Games. Gostei. Deixa eu ver aqui. Primeiro só o... O chapéu dele de pirata. Vamos fazer uma espada dessa na mão dele, né? Gostei da ideia da espada de pirata. Gostei bastante. Nossa, eu podia ter feito ele com aquela... Não, mas acho que não ia dar certo. Aquela mão, sabe? De pirata que perdeu a mão. Vou fazer essa espada mais da hora. A espada tá meio quebradinha de tanto que ele usou. Certinho. Ele tá segurando aqui a espada. Achei bem mais legal. Adorei a ideia. A ideia de vocês hoje estão boas. Gostei, gostei, gostei. E você que tá chegando agora, eu quero saber se você veio porque o YouTube recomendou ou se você veio porque algum arteiro compartilhou. Coloca aí nos comentários. Você que é novo no canal, como que você veio parar aqui hoje? Eu vou ler agora. Eu quero saber o que vocês estão fazendo. Tipo, como vocês vieram parar aqui no cantinho dos arteiros? Vamos ver. Fazer ele com uma perna de pau? Gostei, Murilo. Deixa eu ver se alguém vai falar alguma coisa. Eu quero saber. YouTube. Recomendação. O YouTube recomendou. Bastante gente falou que o YouTube recomendou. Ou foi notificação do YouTube, né? Boa. Você que chegou aqui agora e nunca tinha visto o canal antes na vida. Bora se inscrever aqui, pessoal. Vamos bater aqui esses 600. Pega o link da live. Compartilha com os amigos tudo aí. Que hoje faremos a criação de muitos desenhos malucos aí. Com as ideias de vocês. Tamo junto. Muita gente veio pela notificação também. Boa. Deixa eu colocar essa... Só não vou fazer ele com a perna de pau porque eu acho que não vai combinar aqui. Eu tinha pensado em fazer ele com aquele toquinho de mão também, sabe? Mas acho que não vai combinar muito. Deixa eu ver aqui uma coisa. Rapidinho. Tô vendo aqui como é que tá a live no computador. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Tô olhando aqui no monitor. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Beijão aí para todos os arteiros e arteiras que estão me assistindo agora no cantinho dos arteiros. Sejam bem-vindos vocês que são novos, vocês que já são arteiros. Espero te ver sempre por aqui. Esse pirata polvo eu gostei de fazer. De verdade. Gostei da ideia, sabe? Vamos começar aqui. Agora eu vou ter que me concentrar para entender aonde que estão aqui os tentáculos. Aqui. 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 Eita, que vai dar um trabalhão fazer esses tentáculos aqui, mas eu vou fazer bem rápido. Faz uma fada roqueira. Eita. Vocês estão com mais ideias, pessoal? Vocês vão querer mais desenhos aqui na live de hoje? Bora compartilhar, então, o link da live. Chama os amigos tudo aí. Já estamos ao vivo há 49 minutos. Aqui. Aqui. Aí sim. Agora já está começando a ir a dar certo. Live vai até meia-noite. Ixi, vai não, Dux. Aí não rola, né, Dux? Para a live até meia-noite tem que estar bombando muito para me deixar muito acordada. Aí, beleza. Já temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o outro tentáculo que está aqui para trás. Beleza. Já estou conseguindo reconhecer aqui os tentáculos do meu piratinha. Férias no Cantinho. Você que for compartilhar o link da live, já compartilha com a hashtag Férias no Cantinho. Hashtag Cantinho dos Arteiros também. Aqui é um povo que está acostumado a lutar. Tanto que ele tem até as espadas aqui no chapéu de pirata dele. Pessoal, lembrando, teve vídeo novo ontem no canal. Você que ainda não acessou o vídeo, eu deixei o link aí na descrição. Bora lá, hein? Clica no link da descrição antes de sair da live. E bora lá assistir o vídeo que eu postei ontem no canal. Foi um vídeo mostrando um desenho meu que deu errado. Então, se você quer ver aí um desenho meu que deu errado, não esquece de ver o vídeo que eu postei ontem no canal. O link aí na descrição. Primeiro link. Pessoal, eu também estou começando a fazer praticamente um dia live e um dia vídeo editado. Eu não sei ainda qual vai ser a programação fixa. Estou fazendo testes. Deixa eu ver aqui. E... Pessoal que me perguntou do aplicativo Amino, eu continuo lá, pessoal. Todo dia eu entro no Amino. Inclusive, hoje eu divulguei lá que ia ter live. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu estou muito confusa com esse monte de tentáculo. Isso, Vanessa. É esse mesmo. Essa mesmo. A baleia era para ser sem olho e virou uma baleia pirata transparente. Ainda bem que depois eu fiz a baleia sem olho. Ela já está no canal. Já está tudo certo. Mas aí eu olhei para a baleia pirata transparente. Falei, por que não postar, né? Por que não? Ela estava ali sozinha. Nunca ninguém ia olhar para a cara dela. Falei, não, os arteiros vão te conhecer, baleia pirata transparente. E postei o vídeo. E está lá no canal. Beijão aí para você que é novo. Faz uma baleia assassina. Poxa, poxa. É que senhor, fico feliz aí que você seja um arteiro. Meu nome é Dayana, pessoal. Pode me chamar de Day, você que é novo por aqui. Eu sou essa menina que está aí no ícone da live. Do ladinho do botão inscrever-se. Se estiver vermelho, já sabe, né? Você ainda não é arteiro. Bora clicar nele. Fica vermelhinho ali e você já torna-se um arteiro no exato momento. Olha só. Ficou um super desenho grande, né? Líris do campo. Fico feliz que você goste do canal. De verdade, obrigada. Bora aqui pintar o tapa-olho do nosso pirata polvo ou polvo pirata. Seria um pirata polvo ou um polvo pirata? Acho que está mais para um polvo pirata, né? Pior que o chapéu do pirata é meio que preto também, né? Mas eu não vou ter tanta canetinha assim para pintar, né? Pintar ele de outra cor. Que cor que vocês querem que eu pinte o chapéu do pirata? Verde, roxo, vermelho. Azul escuro, cinza, marrom, vermelho, marrom. Muita gente pedindo vermelho, muita gente pedindo marrom. Acho que vermelho vai ficar da hora, hein? Vamos testar o vermelho? Bora lá, se você ainda não se inscreveu aqui no Cantinho dos Arteiros, inscreva-se e seja muito bem-vindo aqui a este canal. Seja muito bem-vinda a este cantinho de arte e desenho que está aqui no seu YouTube e na sua internet totalmente gratuitamente. Primeiro eu estou apagando aqui o lápis que ficou aqui atrás. Estou apagando o lapisinho aqui. Olha só, a gente está quase batendo 700 ali. Lembrando que a nossa meta Master Blaster de hoje é bater os 346 mil arteiros, hein? Vamos ver se a gente consegue. A Master Blaster mesmo seria passar um pouquinho disso, mas vamos colocar aí 346. Hoje é quinta-feira à noite, não temos aí muitas pessoas conectadas nesse momento. Quem puder ajudar a divulgar a live, eu agradeço bastante. Beleza, bora pintar então este pirata. Polvo ou polvo pirata. Vou pintar aqui de vermelho o chapéu dele. Eu vou fazer aqui um degradê de uma cor só e vou deixar as pontinhas brancas para dar um charminho. Acho que assim fica legal. Eu estou usando giz de cera para pintar, tá, gente? caramba, olha só. Tudo bem? Por favor. Vai, 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 vai. Aí sim, já estamos começando a ter alguma cor aqui no nosso pirata. Deixar um pouco mais forte aqui no canto. Pintar a partinha de cima aqui. Aí, ó, aí. Nosso piratia polvo. E aí, pessoal? Estou na dúvida. Pinto o pirata ou não? Acho que não, né? Não sei, não sei. Vou colocar aqui, ó, um... Uma olheira aqui embaixo do olho dele. Pintaria ele de que cor? Não sei se eu pintaria ele. De que cor? Sei lá. Acho que fica legal fazer só uns... Umas sombras nele, né? Acho que fica legal fazer umas sombras nesse pirata. Talvez umas sombras meio roxo mesmo. Fazer umas sombras roxas aqui nele. Pegar aqui nos cantinhos e vou fazer, assim, um leve degradêzinho, ó. Bora lá, você que está chegando agora. Você que está me assistindo, ó. Mil pessoas me assistindo agora. Pega o link dessa live. Manda pra um amigo. Se você fizer isso, todo mundo mandar pra um amigo. Já são mil arteiros novos que vão conhecer aqui o canal. Então, juntos, vocês são muito mais fortes. Se todo mundo puder fazer aí a parte, compartilhar, eu agradeço pra caramba. E eu agradeço de uma forma que é. Eu vou fazer mais lives ainda pra vocês aqui. Mais vídeos. Quanto mais vocês ajudam. Mais tempo eu fico aqui online com vocês. Eu gosto bastante também. E gosto bastante de sentir que vocês estão nessa junto. E que vocês estão ajudando e tudo mais. Então, muito obrigada mesmo. Aqui. Lembrando que essa semana eu postei dois vídeos editados. Como desenhar o Homem-Aranha e o desenho que deu errado. Postei dois vídeos. O vídeo, o desenho que deu errado, foi um vídeo que eu postei ontem. Quase pouca gente viu ainda. Então, eu deixei o link aí na descrição da live. Pra você, antes de sair da live, já clicar no link. Ver o vídeo de ontem. Conhecer aí o desenho meu que deu errado. Tô aqui terminando, tá gente? Já vamos pro próximo desenho. Você que tá com a ideia aí na cabeça, vai ter mais um desenho aqui ainda. Até mais, dependendo da animação de vocês. Aqui os tentáculos. Eu gosto de fazer esse tipo de pintura também, bem fraquinha, bem focinha. E vai bem mais rápido também. Quando é só pra rascunho, já é o suficiente. Como é o caso aqui agora. Isso aqui é só um rascunho. Não é um desenho que eu pretendo. Nossa, esse é um desenho que eu vou finalizar ele. Todo cheio de detalhes. Provavelmente, se eu fosse fazer assim, eu não usaria o giz de cera. Eu usaria lápis de couro, ou aquarela, ou algum outro tipo de material. Pra finalizá-lo. Raposa astronauta. Gostei, raposa astronauta. Gostei muito da ideia da raposa astronauta. Acho que foi alguma arteira ou arteira que comentou aí embaixo agora. Não vi o nome, passou tão rápido. Olha só, pessoal, a gente tá quase batendo 750 gel, o que significa aí que falta 250 arteiros. Pra gente bater a nossa meta de 346 mil pessoas interessadas em arte e desenho aqui no canal. 350, 346 mil arteiros, realmente. Beleza. Já fiz aqui as sombrinhas, agora falta fazer aqui em cima. E agora eu vou pintar só essa espada aqui antes de passar pro próximo. E eu vou usar a minha canetinha cinza pra pintar a espada. Ela realmente já praticamente acabou a tinta dela. que triste. Agora eu vou pintar essa partinha aqui de baixo. E eu vou pintar ali no meio também. Ó, vou pintar aqui também. E aqui também. Um beijo para todos os arteiros e arteiras que estão me assistindo nesse exato momento. Temos aí mais de mil pessoas nesse exato momento. E agora são 21 horas e 43 minutos para a área de Brasília. Vamos pro próximo, gente. Bora pro próximo. Hoje aqui nessa live já criamos então. O polvo pirata, o macaco vampiro e o gato ninja shibi. Essa é uma live de crião do desenho. Os gatos ninja shibi. Macaco vampiro e polvo pirata. Vamos agora de raposa astronauta. Porque eu gostei muito dessa ideia. Vou pegar aqui uma folha nova. Bora lá, pessoal. A gente consegue bater esses 800 aqui antes de eu começar o próximo? Vamos ver aí. Se você que entrou no canal agora e ainda não se inscreveu e achou interessante o conteúdo, bora se inscrever agora. Mostra pra mim que você achou legal e que você também incentiva desenho aqui no YouTube. Já se inscreve. Eu sou a Dayana Oliveira, sou essa menina que tá aí no ícone do canal. Do ladinho aí do botão de inscrever-se. Se tiver vermelho já sabe, você ainda não tá inscrito. Só clicar nele, logado no YouTube, que você já se inscreve. Bora lá. Raposa astronauta. Deixa eu escrever aqui pra não esquecer. Raposa astronauta. Raposa astronauta. Estamos aí batendo quase 3 mil likes aqui nessa live. Bora lá. Você que ainda não deu like nesse vídeo, no 3, hein? 1, 2, 3. Se você ainda não deu like nesse vídeo, bora dar likezão aí. Vamos bater esses 3 mil likes. E ó, faz muito tempo que eu não pego esse fidget spinner pra mostrar aqui na live, né? Antes eu usava ele pra marcar o tempo aqui na live. Vou voltar a usar. O que vocês acham? Não sei se eu volto. Ele tá meio capenga, ó. Ele tá muito capenga. Eu usei ele demais. Ele caiu no chão algumas vezes. E ele tá meio, tipo, tremendo. Tremendo. Ele está muito tremendo. Bora lá, pessoal. Menos de 200 arteiros. A gente bate a nossa meta maravilhosa de 346 mil arteiros aqui. Vamos, então, fazer a nossa raposa astronauta. Primeiro eu vou fazer aqui a raposa, né? Vamos ver aqui. Eu vou fazer uma raposa bem bonitinha. Vamos tentar aqui. Vamos focar aqui na raposa. Começo sempre pelo rascunho. Deixar aqui fraquinho escrito o nome dela. Olha só, faltou 100 likes aí pra gente bater 3 mil, hein? Faltou 100 só. Poxa vida, foi quase. Pessoal que tá me assistindo e não tá logado no canal não consegue dar like. E também não consegue se inscrever. Então, bora se logar aí, pessoal. Batemos 3 mil likes aqui no cantinho dos arteiros. Muito obrigada. Tamo junto. Valeu mesmo. Vamos aí, continuando. Essa nossa raposa astronauta. Ela é astronauta, então ela vai ter aqui o... O negócio de astronauta, né? Que eu não sei o nome. Mas é o bagulho de astronauta. Astronauta usa isso aqui. Isso eu sei. Astronauta usa isso aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui que playlist que é essa que tá rolando aqui no celular. Deixa eu ver. Tracee Island, Time Traveling. É um cover que eu tinha baixado. Vou tocar ele um pouquinho. Vamos aqui a nossa raposinha fofa. Obrigada, Fitness Caseiro. Essa raposa astronauta tá meio preocupada. Ela está muito preocupada. Ah, não. Ela está com carinha de fofa mesmo. Ah, não consigo. Não consigo. Ela é muito fofa. Raposas são muito fofas. Não. Lá eu sou. Oh, lá eu sou. Eu sou. Aqui. É tipo um capacete, né? Realmente. Deixa eu ver aqui as músicas que tem aqui tocando. Bora lá, hein, pessoal. 150 arteiros aí, praticamente. A gente bate 346. Muito obrigada aí pela força de sempre. Como sempre. Valeu. Vamos continuando aqui a nossa raposa astronauta. Aqui ela vai ter o corpinho dela, né? Com os equipamentos de astronauta também. Faz uma gatona. Metade gato, metade banana. Eita, Bunny. Pula coelho. Banaina. Banania. Gatinho escoteiro. Coruja estudante. Guarda-chuva hambúrguer. De perversão Bill. Olha aí, banana. Banania. Banania. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos começar aqui e fazer a arte final. Se inscreva no canal. Pessoal, vocês querem mais desenho depois desse ou por hoje já foi? Se inscreva no canal. Para mostrar que realmente está curtindo e quer mais, a gente consegue bater muito rápido os 346 mil horteiros. Aí, ó. Eu achei muito fofinho. Vocês acharam fofinho? Eu achei muito fofinho. Raposnalta, o nome dela. Gostei. Raposnalta. Amei esse nome. Vou até escrever aqui. Raposnalta. Para não esquecer. Raposnalta. 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 Beleza? Eu acho que vou fazer algum símbolo aqui Olha qual que é o símbolo da NASA Pessoal, faltou 80 arteiros Pra gente bater os 346 Símbolo da NASA Ou algum outro símbolo? Estou na dúvida O que eu coloco aqui no símbolo? Ah, eu posso fazer um símbolo Meio de raposa minimalista Sua orelha tem que ser mais pro meio Acho que agora encaixou, hein? Apagando aqui os lápis que estão embaixo Essa é a nossa raposa astronauta Bora lá, se a gente bater 346 agora Eu faço mais um desenho aqui nessa live Eu tenho certeza Certeza que tem muita gente me assistindo agora Que ainda não se inscreveu Porque simplesmente esqueceu Ou deixou pra depois Ou não tá logado Então para um minutinho agora Nesse exato momento Dá um tempinho Se loga aí no YouTube Crie um cadastro É bem rápido Já se inscreve Dá like Comenta na live Raponalta Eu vou escrever mais aqui Rapo Astro Raponalta Vou até passar a canetinha aqui no nome Bora lá, pessoal Se loga aí no YouTube Deixa eu ver aqui Acho que eu vou usar o roxinho aqui Só pra dar um... Pera aí Na verdade a raposa é meio laranja, né? Bora lá, pessoal Seja muito bem-vindo Você que é novo aqui Bora compartilhar Ainda vai ter mais um desenho depois desse Tenho certeza aí que vocês ainda estão com vontade de criar e desenhar e tudo mais 1 1 1 2 2 Seja muito bem-vindo 2 4 3 É a única parte do uniforme da raposa que é transparente, né? O resto vai ser tudo marcado. Tipo, vai ser cinza ou branco. Coisa assim. O nariz, ele é preto, na verdade. Misturar um pouquinho com o giz vermelho, porque eu gosto de misturar. E porque as aposas são meio avermelhadas também. Beija-flor dourado, da hora. Eu queria ter tinta dourada pra fazer ele. Já sei. Pro próximo desenho aqui da live, a gente vai fazer... Um personagem juntos. Batemos 346 mil arteiros aqui no canal. Muito obrigada. Você que tá no cantinho dos arteiros, você que chegou agora. Ó, esse é o Raponalta. Nosso pirata, polvo. O nosso macaco, vampiro. E o gatinho, kawaii, shibi. Um, dois, três, quatro. Estamos ao vivo há uma hora e vinte minutos, exatamente. Vou finalizar aqui a live fazendo um personagem totalmente novo com vocês. Vou fazer aqui primeiro o esboço do rosto dele. Pessoal, esse personagem vai ter cabelo comprido ou cabelo curto? Coloque aí nos comentários, cabelo comprido ou cabelo curto? Como que você quer o cabelo deste personagem? Muita gente pedindo cabelo curto. Curto, 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 comprido, comprido, curto, 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 comprido, comprido. No momento tem mais gente pedindo cabelo curto. Mas eu não sei ainda se vai ser menino, se vai ser menina. Isso é o que menos importa, na verdade. Vou fazer aqui uns... Umas linhas que vão me guiar. Aqui a orelha do personagem. Vou criar aqui um cabelo curto, então, para esse personagem. Então, o nosso personagem tem cabelo curto, beleza? Ele ainda não está sofrendo de calvície. O cabelo dele está inteirinho para cima, ele não tem franja. E agora vamos para os olhos. O personagem tem olhos pequenos ou olhos grandes? Olhos pequenos ou grandes? Grandes, grandes, grandes. Muita gente pedindo olhos grandes. Ok. Vamos, então, fazer olhos grandes nesse personagem. Deixa eu ver aqui. Acho que vou fazer o olho dele vindo daqui. Até aqui. Eu não defini um estilo para esse personagem. Vou simplesmente desenhar, criando junto com vocês, sem pensar muito em estilo, esse tipo de coisa. Fazia tempo que eu estava querendo fazer esse tipo de criação com vocês. Então, bora testar, né? Estamos aqui sempre para testar. Vocês já escolheram cabelo curto, olhos grandes. Vou fazer um olho meio mangá aqui nele. Ou nela, né? Não sei ainda, gente. Sinceramente... Eu não defini ainda o gênero do nosso personagem. Um beijo para você que está me assistindo agora. Chegou? Dá likezão no vídeo, hein? Não esquece de dar like aí na live. E bora se inscrever, pessoal. Até o momento, o personagem está assim. Vamos fazer o outro olho dele. Estamos ao vivo há uma hora e vinte e quatro minutos. Eu gosto dessa música, hein? Da hora. Depois que eu terminar aqui o olho, eu já vou pedir outra característica aqui para vocês. Bora lá, gente. Já está quase batendo os 346,100. Chegou agora. Já deixa likezão no vídeo. Compartilha. Estamos, então, criando o nosso personagem aqui. Agora vocês vão me dizer uma coisa. O nariz desse personagem vai ser muito pequenininho ou ele vai ter um larigão? Pequenininho ou grande? Pequeno? E a boca, pessoal? Boca aberta, sorrindo ou uma boca fechada? Óculos? Vocês querem óculos? Rodrigo, você sabia que não existe isso de cabelo de menina e cabelo de menino? Meninas podem usar o cabelo de qualquer jeito. Não é só porque é menina que tem que ter cabelo comprido, não. Menina pode ter cabelo curto. Menina pode ter cabelo raspado. Menina pode ter cabelo de qualquer jeito. Não é só menino que tem cabelo curto. Sorrindo? Bora fazer sorrindo, então. Vou colocar óculos. E meninos também tem cílios. Vocês sabiam que meninos também tem cílios? Tem que quebrar isso, gente. Tem que quebrar essa imagem de que... Menino não pode ter cílio. Menina não pode ter cabelo comprido. Quer dizer, cabelo curto. Obrigada, Gabriel. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui nesse personagem. Vocês querem que eu coloque algum piercing no personagem, algum brinco? No nariz? No nariz? Sardas? Gostei. Sardas? Largador? Largador? Piercing na boca? Piercing no nariz? Piercing na língua? Tá. Coloca aqui nos comentários se você quer que eu coloque um alargador neste personagem. Coloca sim pra alargador e não se você não quer alargador. Coloca só sim ou não, pra eu saber se você quer alargador na orelha. Muitos sims e muitos não. Deixa eu ver se tem mais sim ou não.